E aí, rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas podem me chamar de Zezão E rapaziada, estou aqui de novo na casa da Granny's aqui, a vagabunda, aquela velha filha da puta E vocês me ensinaram algumas coisinhas nos comentários aí que eu acho que eu vou aprender, eu vou aprender, moleque Agora eu juro pra vocês que eu vou passar dessa porra, eu aprendi que não pode fazer barulho E aprendi que essa porra aqui dá pra se esconder, isso aqui eu já sabia antes, né, eu não sou burro Só que vocês falaram também que as coisas mudam em outras partidas, então fica em lugares aleatórios Então tem que procurar no sapatinho, rapaziada, já tá a velha ali, ó, velha ali, ó, vagabunda, já sei que ela tá ali Tá bom, tá bom, fiz barulho, eu já, cara, esqueci que o shift não corre, apertei o shift e me fodi Essa porra aqui tem um buraco, então... Abaixa, como que abaixa? Abaixe-se, abaixe-se, relaxa Ok, tranquilo, ela vem aqui? Eu não sei se ela vem aqui Ai, 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 ela tá me vendo, não sei se ela tá me vendo, vagabunda Vagabunda, não tá me vendo, não tá me vendo Vai embora, porra, tá de sacanagem? Dá pra derrubar isso aqui? Sim, fica aí, ó, ó, agora vai lá pra cima, pra baixo, beleza, ó, estrategia Eu só não sei qual é a forma que eu tenho que sair Eu realmente não sei como que eu saio, o que que eu tenho que fazer Vocês mandaram mensagem pra caralho, comentários pra caralho, mas não me ajudaram em nada de... Ai, isso aqui fez barulho? Eu não sei se isso aqui fez barulho, não Ai, caralho, isso aqui fez barulho pra caralho Já desço, já desço, já desço, que ela vai vir, puta Já vou cair aqui, se é que se eu cair eu faço barulho Fez barulho pra caralho, puta que me pariu, marinha Agora sai correndo daqui, beleza, tudo tranquilo, tudo tranquilo, tudo sapatinho, tudo sapatinho Eu não sei como que eu vou sair, mas eu vou tentar arrumar um jeito Pulei, beleza, caralho, eu tô ficando muito bom nisso aqui, tranquilo Vamos ver se aqui, ó, precisamos de uma chave azul Tranquilo, vamos aprendendo, ó Ai, fez barulho, fez barulho Ai, eu tô apertando o shift, ó, uma melancia Ai, 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 melancia, 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 melancia Beleza, achei uma melancia Ok, melancia, o que que eu faço com a melancia? Eu não sei, aí me fodeu Caralho, eu não faço ideia aqui que se faça uma melancia Eu vou deixar a melancia aqui e foda-se Ó, vou lembrar que a melancia tá aqui, tá bom Vamos abrir isso aqui, fez barulho Eu já meto, pega a gasolina Ok, gasolina é pra carro, obviamente, então eu já desço, já boto no carro Ok, já consegui uma coisa boa Como que bota, como que mete a gasolina? Como? Ai, caralho Buceta, 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 buceta Ó, não tô aqui, não tô aqui, não tô aqui, vai lá, vai lá dar um rolé Ai, abriu sozinho Xereca Caralho, essa porra abriu sozinha, filha da puta Ainda bem que ela não viu, ainda bem que ela é burra Vai lá o burrona Vai, mete o pé, vai te dar um rolé, vai te dar um rolé Ok, a gasolina Ela deve botar em troca aqui atrás Puta que me pariu, filha da puta Tá um careca Vai te dar um rolé, vai te dar um rolé, ô filha da puta Tá, eu vou deixar a gasolina aqui e vou procurar Ai, fez barulho, fez barulho Fez barulho Puta que me pariu, vou fechar essa porra Otária, otária Ela sabe abrir, ela sabe abrir Ela sabe abrir, ela sabe, ela sabe, ela sabe Ela sabe abrir, ela sabe abrir, filha da puta Ai, ai, ai Sai, demônio, diabo, diabo Filha da puta Ok, já sei onde que tá a gasolina Já sei onde que tá a sua gasolina e a melancia A melancia eu não sei pra que serve, então foda Ó a bateria Caralho, mulher Que trolezinho de carro que nós vai dar hoje, porra Bota aí pra esquecer Ou por aqui que é aquilo que eu fui naquele dia Naquele dia não, naquela hora É, eu sei entender Ai, 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 faz barulho de sino Puta que, puta que, desce Ok, 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 tranquilo, ok Ó, já temos a chave Não, já temos a bateria e a gasolina Melancia também temos Porém, não tô com fome, então não preciso Será que é porque eu não tô com fome mesmo? Será que eu preciso comer alguma coisa? Não, né? Essa aí eu tô viajando Beleza, gasolina Bateria Deixa eu meter aqui Tá, agora eu preciso procurar a chave Aqui a gente tem uma glocada adaptada A gente precisa também de... Ó, caralho, achei Toma, porra Falta mais uma, eu acho, então Aqui a gente tem alguma coisa? Tem nada, relaxa Vamos no sapatinho No sapatinho Moleque, agora eu tô tendo noção que a gente vai ganhar essa porra Tenho certeza absoluta que a gente vai ganhar essa porra Ai, 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 ai Fez barulho? Não sei se fez barulho Ele não fez barulho não Vamos ver se tem alguma coisa aqui Porra aqui filha da puta Ok, vamos com calma Vamos com calma A enemiga da pressa é a perfeição Não A enemiga da perfeição é a pressa Então a gente tem que ser devagarzinho, pô Tô muito apressado Tem que ter paciência Fila da puta está ali oh Corre, 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 corre Corre, corre, corre Fila da puta Ok, já tô mancando Já tô todo fodido Vej Isso aqui, isso aqui trancado, cara essa porra trancada, isso aqui sai, sai, eita, puxei, 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 puxei alguma coisa, será que a porra ali abriu? Ah, filha da puta que tranca então, entendi, vagabunda, vai dar uma levar, vai te dar uma levar, vai dar uma levar, tranquilo, 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 tu no sapatinho, logo aqui ó, faço barulho aqui, já desço pra cá, ai, minhas pernas, maneiro, maneiro, agora desço pra cá, eu acho que aqui eu ainda não sei, aqui eu já fui já, porra, pare de ser burro, mas foda-se, bora pra cá então, aqui eu não fui, moleque, eu tô sentindo que agora a gente vai, Agora a gente vai, porra, não tem como, agora a gente vai, a gente achou coisa pra caralho, bateria e gasolina, já achamos muita coisa, ó, ai, bucita, xereca, abre aqui, ó, ó, que porra é essa, aí fudeu, né, aí fudeu, que porra é essa, Spark Plug, que porra é Spark Plug, vou ver no tradutor, vou ver no tradutor, não é possível, vou ver no tradutor, que porra é essa, vela de ignição, caralho, eu não acredito, eu achei outro bagulho de carro, é isso, moleque, ó, temos um negócio do fuzil aqui, precisamos de ir lá embaixo, botar o Spark Plug lá no carro, beleza, relaxa, relaxa, ninguém tá me ouvindo, Vamos tomar cuidado, a velha não deve tá aqui, né, não tá aqui não, tá aqui não, caralho, moleque, conseguimos, conseguimos, zeramos, zeramos, porra, caralho, de primeira, eu não acreditava nisso, a meta aqui, ó, caralho, meta é onde, eu não sei, tá pra cá, aqui, dá ali, agora falta ainda de ignitar de parte, beleza, ignitar de parte, a chave pra botar gasolina, a gasolina tá aqui, eu acho, né, tá aqui, vou, não, puta que pariu, deixa aqui, fez barulho isso? Pelo amor de Deus, não fez barulho, nem ouvi nada, beleza, beleza, onde que tava mesmo? Tava aqui na esquerda, calmou, calmou, aqui a gente pega a parte do revolver, já monta a pingarda, mete um tiro na cabeça dela e ganhamos, acabou, pegamos, desce, ai, fez barulho, ai, fez barulho, não caia, puta que pariu, filha da puta, relaxa, relaxa, ela vai vir, ó, filha da puta, vai, 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 se dá um relé, vai, te dá um relé, vai, te dá um relé, vai, te dá um relé, tô aqui não, porra, já desço, já, já tá indo pro outro lado, caralho, moleque, eu tô muito profissional nessa porra, caralho, aprendi, aprendi, moleque, não tem como mais eu perder essa porra aqui não, é impossível eu perder isso aqui, ó, a gente já bota o fuzilzão ali pra cantar, papum, cadê? Ah, ainda falta a porra do gatilho, puta que me pariu, tá bom, falta a porra do gatilho, falta isso aqui, chave pra botar o negócio de gasolina, caralho, moleque, ganhamos, 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 é óbvio que ganhamos, ok, aqui temos o que? Aqui a gente não abriu, ah, isso aqui é pra sair secreta, né? Abre essa porra, abre essa porra, caralho, tá, aqui é a casa da velha, casa da velha, caralho, puta que pariu, tô fazendo muito barulho, puta que me pariu, relaxa, relaxou, aqui não abre, aqui faz alguma coisa? Aqui é negocinho de negócio, ah, eu acho que essa porra aqui não tem passagem, isso aqui é o merda, eu vim pra cá tô, bom, a gente precisa achar a porra do gatilho da arma, devagarzinho, ó, aqui tem alguma coisa, aqui não tem nada, aqui tem alguma coisa, tem nada, aqui tem, puta que me pariu, puta que me pariu, eu não sei pra onde ir, puta que eu vou descer pra cá de novo, será que ela vem pra cá? Eu não sei se ela vem pra cá, ela tá ali em cima, relaxa, ó, se tu aparecer aqui eu vou ficar puto, já vou avisando, não apareça, não apareça, filha da puta, não apareça, ok, tranquilo, tranquilo, não tá aqui, não tá aqui, beleza, caralho, eu tô nervoso, nervoso que eu não sei o que tem que fazer mais, puta que pariu, vagabunda, 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 corre, corre, onde eu não fui ainda eu não sei, deixa eu ver, eu acho que eu ainda não fui nos quartos, acho que tem algum quarto que eu não fui ainda, caralho, aqui é perigoso demais, aqui é perigoso demais, Abre aqui, abre aqui, rapidinho, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos ver se tem alguma coisa, tem alguma coisa aqui, tem nada aqui, vamos correr pra cá, vamos correr pra cá, caralho, ela vai aparecer, eu fiz barulho, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, tá feito barulho pra caralho, aqui tá, aqui tá fechado, caralho, fudeu, ela vai aparecer, ela vai aparecer a qualquer momento, enquanto isso eu vou abrir, enquanto isso eu vou abrir aqui também. Porra! Caralho, que diabo, que diabo, que filha da puta! Porra, eu sabia que ela ia aparecer, mas eu também, o que que fez, né? Eu não sei, eu não vi, só não é que achei a... Pucetuda, bucetuda, por favor, não pisa, por favor, não pisa, não pisa. Beleza, não pisei. Relaxa, relaxou, 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 tranquilo, tá tranquilo, tá muito fácil, tá muito fácil. A gente não vai poder, a gente não vai morrer, a gente tá quase ganhando, porra, a gente tá quase ganhando. Não sei se a gente tá quase ganhando, mas a gente tá quase, a gente tá prestes a ganhar. E eu não posso morrer agora, pelo amor de Deus. Ai, caralho, quebrou a perna, aqui tem alguma coisa, aqui não tem nada, aqui tem alguma coisa, aqui também não tem nada. Eu faço barulho, nossa, eu fiz barulho pra caralho, fiz barulho pra caralho, é barulho pra caralho que eu fiz. Eu sei que ela vai aparecer, ela vai aparecer, pô, eu fiz barulho aí, ela aí, ó. Ela, ela aqui, eu acho que apareceu aqui, ela tá aqui eu acho, né? Tá aqui não, tá aqui não, né? Fez, botou pedra, botou... Puta, puta, filha da puta! Ah, não perdi, eu não perdi, não perdi, por favor, não perdi não. É isso, tem a última luta, a última noite, agora que a gente vai achar tudo, não vai ter nenhum problema e a gente vai conseguir zerar essa porra aqui de primeiro, é isso. Ok, vamo ver se tem alguma coisa aqui, não tem nada, relaxa. Caralho, lá embaixo é muito perigoso, cara, lá em... Ai, caralho, filha da puta! Toda hora, porra! Vamo pra cá, vamo pra cá, vamo pra cá. Caralho, eu sempre vou pro mesmo lugar. Bocetuda, 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 filha da puta. Aqui eu não abri ainda, tem uma carne, tem uma carne, vou botar... Puta que pariu, puta que pariu, pra onde eu vou? Aqui tá trancado. Moça, cara, eu não tô aqui, moça. Caralho, faz barulho pra caralho, aí é foda, né? Todo lugar que eu ando faz barulho. Pra todo lugar que eu ando faz barulho. Relaxou, relaxou, tranquilo, tranquilo. Tá muito fácil, tá muito fácil. Temos que usar essa carne aqui pra alguma coisa. Será que esse pombo aqui gosta de carne? Pombo, toma carne. Porra, eu boto essa carne aqui pra quem, meu moço? Tá segurando uma caixinha de som. Caralho, essa carne aqui ó, vamo pensar. Se eu tenho uma carne, pra que que eu uso essa carne? Pra comer. Mas por que eu tenho que comer? Será que eu curo minha vida? Será que eu tenho que fritar essa porra aqui? Ao fim de uma carninha, fico com a vida full e fico feliz da vida? Não é, né? Acho que não. Filha da puta! Ok, voltamos pra destacar porra da zero. Os itens provavelmente estão em outro lugar. E agora a gente tá fudido, porque eu nunca consegui tantas coisas igual eu consegui naquela partida. Então vai tomar no cu. Tô puto. Mas calma, calma. Vamo ter paciência, vamo pensar. Vamo ver se tem alguma coisa pra cá, relaxa. Ó, já fizemos barulho, já fizemos barulho. É foda, todo lugar que eu ando faz barulho nessa porra. Ai, ai moça. Faz uma colher de chá, por favor. Essa porra desse jogo é o demônio. Essa porra aqui do jogo é o demônio. Pra ganhar dessa porra tem que fazer pacto. Não dá em como ganhar essa porra sem ser do diabo. Tudo no chão faz barulho. Eu vou agachadinho. Eu vou agachadinho que não faz barulho. Eu aprendi isso na minha vida. Que se tu andar agachadinho, tu não faz barulho, por. Se tu andar no sapatinho, no sapatinho ninguém faz barulho. Ó, no sapatinho ninguém faz barulho. No sapatinho. Ah, faz barulho do mesmo jeito. Vai pra lá, vai pra lá, caixa. Vai pra lá, caixa. Que que é isso? Tem um canivete e uma foto. Moça, eu não sabia que tu vinha pra cá. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Peguei logo uma porra de uma foto. Tinha... Desgraçada, desgraçada, filha da puta, desgraçada. Relaxa, relaxou, tranquilo, tranquilo. Tô manco, tô manco. Ah, beleza. Gostei muito dessa sua piadinha aqui, tá? Achei muito engraçado. Filha da puta, filha da puta, filha da puta. Ela não me viu, né? Pelo amor de Deus. Viu não, viu não. Porra, agora eu vou abrir aqui, ela vai tá aqui na minha frente. Que após tá quanto? Ela tava, ela tava. Não olha pra trás, não olha pra trás. Beleza, belezinha, belezinha. Relaxa, relaxa. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Ah, tá. Tudo tem que fazer barulho, tudo tem que fazer barulho nessa porra. Cara de filha da puta, lugar de filha da puta. Quebra essa porra aí, quebra essa porra aqui. Quebra essa porra! Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Filha da puta. Ok, conseguimos, 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 conseguimos. Tô puto, tô puto. Agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir. Foda-se, eu não vou na raça. Para de botar essas coisas aí. Porra! Vou botar uma porrada na cabeça dessa filha da puta. O cara vai tomar no cu, desgraçado no caralho. Caralho, eu já morri cinco vezes nessa porra. E eu não achei nenhuma coisa. Só achei a porra de um... De um... Cortador de unha. Tomar no cu, vou cortar tua buceta. Desgraçado, desculpa, não. Peço perdão, foi boca suja com isso aí. Porra, desculpa, mas tô ficando puto contigo, moça. Ai, já faz barulho na porra dessa casa velha, essa casa velha. Pega o canivete, pega o canivete. Isso aqui é um canivete? Não sei o que porra é isso aqui não. Ok, isso aqui é porra de um pau. Porra, aqui que eu uso, pau ou... Ai, faz barulho. Não tá, aqui ela não entra, eu acho. Fica feio um barulho aqui. Se eu ficar feio um... Moça, não tá me vendo. Não tá me vendo. Pai de sacanagem. Ó, aqui ó. Faz barulho, ó, otada. Vem, vem, otada. Vem, vem, filha da puta. Aqui é um witch handler. Ah. Vou aí aqui no Google rapidinho. Witch handler significa manivela. Beleza, manivela. A gente precisa de manivela pra usar em alguma coisa. Porra, manivela ou isso aqui? Manivela ou isso? Vou ficar com isso aqui porque isso aqui a gente corta... Na moral. Na moral, vou passar no cantinho. Se tu... Filha da puta. Me solta, porra. Me solta. Me solta. F. Beleza, beleza, beleza. Sai, sai. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ela não vem aqui porque ela é otada. Não sabe? Aqui só anda não, homem. Se tu não é anão, tu não brinca com nós, pô. Aqui tem altura pra poder entrar. Burra e cega. Cega e burra. Vai dar um rolê, vai te dar um rolê. Vai lá, ô, vagabunda. Tem que me esconder pra tu? Filha da puta, tem como tu meter o pé não, porra? Tá bom, vou me esconder, vou me esconder. Não tô aqui. Uh, lá lá. Não tô aqui, ó. Ó. Cadê o Cé? Já não tá aqui, né? Cadê o Cé? Cadê o Cézão? Ô, filha da puta. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, só me deixa embora. Cadê Cézão? Cézão? Cadê você, Cézão? Que é isso aqui? Muito obrigado por ficar aqui. Você me ajudou bastante. Você me ajudou. Nossa, não tem noção de como tu me ajudou. Um urso. Beleza. Por que meu coração tá batendo? Meu coração tá batendo. Meu coração tá batendo. Por que... Por que meu coração tá batendo? Por que meu coração tá batendo? Por que meu coração tá batendo, moça? Por que meu coração tá batendo? Toma, toma, toma. Ô, o osso. O osso não é meu. O osso não é meu. Toma, toma pra tu. Eu fecho, eu fecho pra tu. Deixa que eu fecho. Ô, filha da putinha. Filha da putinha. Tem como tu dar um rolé? Tem como tu... Que porra foi? Ah. Tu pisou, otária. Tu pisou, otária. Otária, otária. Vai ter que ir aprender. Toma aqui o ursinho pra tu, papai. Ah, esse olho do diabo aí. Esse olho do diabo aí. Tá bom, vou ficar aqui. Vou ficar aqui até você ir embora. Vou ficar aqui até você ir embora. Você vai embora e eu vou embora também. Tá, agora tem um urso. Que é o Ted. Que deixou de ser... Ah. O bagulho caiu sozinho. Nem encostei nessa porra. Ah, tá bom. Fica aí, pô. Pode ficar aí. O que que a gente pega? Eu acho que esse urso aqui é muito importante. Porque ele tava num lugar muito escondido. Porém, eu não sei o que que eu faço com ele. Isso aqui eu acho que é mais viável. Porque isso aqui eu acho que eu corto alguma coisa. E eu vou sair clicando em tudo pra cortar alguma coisa. Ó, se tu fizer barulho que eu não tiver saindo eu vou ficar puto, tá? Bora, 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 bora. Ah, eu soltei o bagulho. Soltei. Pega, pega rapidinho, pega rapidinho. Bora, beleza, beleza. Vou sair cortando tudo que eu venha. Tem como cortar isso aqui. Tem como cortar isso. Tem como... Tem como cortar. Tem como cortar aí. Tem como... Moça. Tem como cortar alguma coisa aqui. Não tem como cortar nada. Ela aqui, ela aqui ó. Filha da puta. Relaxa, relaxa. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver onde que tá as brincadeirinhas dela. Ah, fiz barulho de novo. Fiz barulho de novo. Beleza. Vou subir devagarzinho. Tu não tá me ouvindo. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Corre, corre. Ok, ok. Aqui ela não vem. Com essa porra desse pau com sangue. Tem que parar de ficar botando essa porra no cu, tá? Não tá me vendo. Aí tu vai e mete o bagulho nas caras. Deixa eu pisar aqui. Deixa eu pisar daqui. Ela me viu, ela me viu, ela me viu. Puta que pariu. Ela meteu o bagulho aqui, né? Relaxa, relaxa. Vai embora, vai embora. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai ver se sobrou aqui. Vou no sapatinho aqui, ó. Pelo cantinho. Que não vai pegar em mim. Beleza. Puta que pariu. F... 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 Porra! Ah, tu também bota o bagulho nas caras, pô. Como tu quer que passa? Aí não deve passar. Não dava passar, pô. Aí tu tá roubando. Fica guardando o caixão. Fica botando bagulho nas caras. E me fode. Filha da puta. Eu não quero mais brincar das suas brincadeirinhas. Vai tomar no teu cu. Ah, na moral, rapaziada. Bota no comentário aí. Como que eu passo dessa porra? Me dá a dica aí, por favor. Você não vai ver se você daqui nunca. Me atropela, vai. Me atropela, vai. Pode atropelar, pode atropelar. Não, pode atropelar. Pode atropelar, pode atropelar. Faz o que tu quiser. Faz o que tu quiser. Mas eu vou puxar teu pé quando tiver no... Filha da puta. É, ri mesmo, ri mesmo. Desgraça.